E aí amigos da turma do quadriciclo, o vídeo de hoje vai ser troca do filtro de ar, ok? Muita gente tem perguntado pra mim que tem dificuldade, que não consegue trocar o filtro, não sabe onde é que fica. Então eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, todo o processo. Então pra começar, o filtro de ar fica localizado embaixo do banco do quadriciclo. Pra tirar o banco, aperta a alavanquinha aqui, puxa o banco, vamos jogar ele aqui, ok. O filtro de ar, ele fica localizado dentro desta caixinha. Agora nesse momento eu vou mostrar pra vocês como tira, como faz a limpeza ou substituição e depois colocar novamente no local. O primeiro passo é tirar esses quatro conjuntinhos aqui, esses quatro presilhas. Então, tirar pra cá, tirou aqui, tirou aqui, tirou aqui. Então provavelmente o filtro tá um pouco sujo, tá? Ok, como previa. Então, o primeiro passo a fazer, tem que tirar, pegar uma chave desse tipo e tira aqui a presilha, ok? Então tirando, tirou o filtro, bem simples, é só puxar, tirou e encaixa. Gente, como vocês podem ver, ele já tá rasgado, já não presta mais. Então, eu comprei um filtro novo e vou tá substituindo esse aqui. Esse aqui é o filtro de ar original da Honda, que eu comprei. Vou substituí-lo agora. Vamos lá. Ele já vem com um pouquinho de óleo. De qualquer forma, eu vou colocar... ele já vem todo mais lado de óleo. Talvez nem precise colocar, mas vamos lá. Vou colocar agora o suporte que encaixa no suporte do filtro aqui, dentro do filtro. É bem simples. Ok. Muito cuidado para não rasgar o filtro, tá? Pronto. Colocado. Como ele tá completamente do lado de óleo, não será preciso colocar mais óleo. Mas, se for preciso, na outra vez que eu... Eu coloco o Cuverol, que também é para lubrificação da carenagem, do motor. Ele também serve para cá. Eu tenho uma bombinha de perfume, que eu posso passar os jatos e aplicar o Cuverol, para que ele retenha a poeira e a poeira não passe para dentro do motor. Ok? Então, é isso aqui. Tá pronto para ser instalado. Agora, essa presilhazinha. Bota aqui. E... Coloca novamente no local indicado. Se o filtro já é usado, você pode limpá-lo com detergente ou querosene para tirar a sujeira. Espere o filtro secar para colocá-lo novamente no suporte do filtro. Agora, eu vou tirar o excesso de poeira que tem. Não é preciso lavar, porque só tem poeira aqui. Se tivesse um lama... Bom, agora eu vou encaixar novamente o filtro novo, já, com óleo aqui de toda a superfície, para poder reter a poeira e a poeira não entrar para o motor. Ok? Então, encaixa essa parte aqui nessa parte do filtro, do dispositivo do filtro, e depois aperta o parafuso lá na ruelinha, o presilha. Ok? Então, vamos lá. Ok? Encaixou aqui. Você vê que está bem encaixado. Pega a chave. Ok? Ok. Então, essa é a troca do filtro. É muito simples. Então, agora pega essa tampa. Ele tem um indicativo aqui, que mostra que tem que estar para frente. Encaixa ele no local, correto. E fecha as quatro presilhas aqui. Ok. Está finalizada a troca do filtro. Agora é só esperar para uma nova trilha e dar pau de novo. Ok? Então, é isso, pessoal. Finalizou a substituição do filtro. Pega o banco agora. Encaixa ele no seu local aqui. Encaixou. Está tudo certo. Ok? Se gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal do YouTube. Nós temos páginas no Facebook e no Instagram. Não esqueça de nos seguir. Até a próxima. Se Deus quiser. Grande abraço.